Música Meu aminho Olha, olha, eu não sei se eu fico triste, eu não sei se eu choro Vou lá no fundão lá, ó Morre afogado Faz favor pra mim, faz favor pra humanidade Se mata Muitos minutos que eu possa usar o bagulho já Queria usar, deixa eu usar meu bumerangue Já usei Tá ligado que tem alguma coisa aqui, né? Com certeza lá em cima, né? No topo, será? Fiquei preso aqui, eu acho Oxi, o zumbi doido aqui Tá viva essa desgraça Tá viva essa desgraça Só pra mim não É aqui O que? Só isso? Investiga aí Eu falei que era aqui na pedra, viado Descreva-o, por favor Eu falei que era Só que não era Eu falei que, mano, parecia um poço Eu ia te dar um foco na cara, só isso São formigas São pessoas Ah não, seu frame Isso não são formigas Esses pontos representam os fiéis rezando para o som Tá bom Se você diz O que está dentro do círculo Usa uma máscara de ritual especial se eu estiver certo Porque isso já ajuda a poder seguir adiante Matou o carinha ali Tá É isso Ok É, a gente tinha que só verificar isso Ferrou né Agora sim Tem um quilometre caralho Eu não estou muito afim de voltar nadando Onde tem uma safe para cá? Ah, não tem Tem uma lá em cima Ah, é um jeito É mais rápido a gente ir para essa que está ali Porque a gente vai andando né Relativamente andando Nossa, como é que a gente vai cair lá embaixo? Será que dá para nadar ali? Assim ó Beleza Nossa, eu dei de perna ali, mas tudo bem Parco 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 Uh Só vamos, nego Cara do vômito Toma Vamos no meu turno Ah, véi Ah, e aquele... não é aquele, é? Não sei É aquele que a gente não consegue subir Não vou dar a volta nisso Tem uma boa escorregada você Escorrega Hum Estou subindo Aqui Não rolou Aqui eu já estou lá em cima Ih Quase né Ah, não é... não é... tem um lugar específico para subir, é bem aqui Já estou lá em cima Dracola Caguei Uh Uh Agora, aqui lá ó Vamos, vamos, vamos Não Quer subir esse desgraçado Ah, vai subir sim Tem um lugar que não rola né, tipo, não sei porque né Sem motivo É, frescura né Sem motivo total mano Vamos fazer o que Essa safe é onde? É aí mesmo É na tua frente ó Na Lighthouse aqui? É Tá lá na Lighthouse Podendo spawnar os seus carros aí dentro se não me engano Erradinho Vem pra cá carrinho Teu, meu ou teu ou teu? Qual que era? Vamos no teu né Cacacaia em mim Cacacaia em mim É, eu acho que preciso pegar uma metralhadora Pra ficar aqui em cima Minha doze e tacador nas balmas Tudo bem, vamos lá Você quer ir lá pegar? Ah, eu vou demorar muito Beleza, vou lá Vou pegar uma metralhadora boa Aqui é a mochila Mochila? Alô? Aí, mochila Bora Bora, bora, bora Pro carro né Deixa eu abastecer Cabe ccê Alô? Achei que você já estava dentro Vamo, 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 vamo Vamo, vamo... Vai, vai, agora ta combustível, vai Guia nóis Ok Nossa Senhora, é longe hein Mentira Cara, se eu falar pra você que é só seguir essa estrada que você tá seguindo aí agora Beleza Ok Ou não para Eu matei aqui na linha, você viu que Que torre até bom É... Para baixo, para baixo Se você quiser fazer isso Pode É o carro, né? Ficou desse, né? Que isso, velho? Onde você tá indo? Não é para a esquerda, é para a direita primeiro? Não, é isso aí, vai ser reto aí Não tão reto assim Aqui é piloto, mano Quer matar a gente alguma hora Vamos só seguir essa estrada aqui, só seguir ela que a gente já chegou Aí vai vir no mapa, né? Pô Sei lá, né, velho Quando o carro é bom eu fico fazendo essas coisas aí Tem que ser, né? Igual agora, né? Meu Deus do céu de... Nãããããã, meu Deus, aguento mais Nível de motorista até subiu de nível, velho Engraçado Tá, vamos tentar resolver a situação É que a roda do carro é aquela anti-derrapante excitante, né? Ô desgraça, caí na água Tá, chegamos em mais uma, cara Ô, tem um bicho aqui Não Ah, aqui Era isso, beleza Isso é um arrombado, né? Ah, cara, o cara tá fazendo meio perder meu carro Essa informação bosta Vambora, Dragoala Entrou, entrou, entrou Guia nós Ok, esse outro caminho chatinho A gente vai ter que voltar o que a gente fez, mais ou menos Pra chegar naquela ponte que a gente tava lá em cima Aí você vai cair na água, maluco Volta pela estrada lá Doidão Caminho seguinte Você vai voltar o que você fez Até aquela ponte Vai pegar a ponte É isso mesmo Vai pegar a ponte Pode subir reto aí se quiser Ah, tem que pegar aquela ponte Vai descer Descer pra caramba E vai ter uma ilhazinha louca Essa ponte? Não, não, é a outra É, não tem como jumpar aqui, né? Dá pra dar a volta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, eu não tô de turret, né? Esqueci Tô guiando o bagulho Beleza Ah, eu pensei que ia passar drifando Direita Não vou tirar pra vocês Vou pegar uns ponte aí, velho Diz o arzinho da ponte pra caramba Peguei fogo, obrigado Eu também Só seguir reto Essa estradinha aqui Uh, uh É piloto Eu quero muito o hashtag Drakink torreta Drakink o quê? Torreta Torreta do carro? É E agora? Eu quero se jogar Eu achei, pronto Mergulhamos, velho Um tiro só na perna do... Meu... O carro é... É, o carro é zica, mano O carro é 6 por 9, né, mano? Meu Deus Tem um gigante lá em cima Eu vou correr pra um canto Vou tirar, mano Vou perder o meu tempo O que é gigante? Tá caindo aí, meu Já tirou o capacete, já? Já, já Mete aquela flechona na cabeça dele Ai Quase Pega aí, então Tome Meu Deus Tá vindo no pavilhão inteiro Da Osama Vim lá dali Ah, filha da... Eu achei que ele não ia dar Essa pedrada Tacamos uma granada Ai Deixa eu tomar uma boa pedrada A gente vai lá fora Para quieto, demônio Vai rir a granada O cara é chato, velho Tá tudo quebrado já Aí Acertei, pô Aí, tá de boa Matei Seguimos Sai fora Eu sou zumbi agora Sai aqui A gente vai ter que pular lá embaixo? Não, não Tem que ver a pedra aí, louco É, mas é lá embaixo, Dracola Pedra? Que pedra, velho Caguei Cê pulou? Muito É a pedra, louco Embaixo da água aqui Embaixo da água agora É Desce logo que eu tô Perdoando o fulho Vai falar como Pro cara Deu d'água Não tem jeito, né Nossa, eu vou morrer Quase Uma história inacabada E agora? Atila, achei um monolito Ele tá falando debaixo da água aqui Tá debaixo da água Mas eu consigo ver os restos de uma pintura Tinha uma cabeça, eu acho Poderia ser uma máscara? Sim, talvez Bom trabalho, seu Crane Isso é tudo Meu Deus, velho Eu tô ficando doido aqui nesse pula-pula aqui no céu Vá para a montanha mais alta que você conseguiria encontrar Até o lugar chamado de Templo do Sol Sim, lá o castelo, né? Templo do Sol, não é o castelo? Para chegar nesse Templo do Sol Temos que voltar a ponte de novo Temos que ir para aquele primeiro lugar que a gente foi lá Segundo lugar que a gente foi Ai, caralho Meu Deus do céu Cadê o carro? Tá aqui Tá aqui Que rolê, hein, meu Que rolê Sai fora Sai fora do meu volante Ah, me curou, beleza Me curou, beleza Oi Me guia, mano Volta pelo que você fez ali na loucura Vou fechar um lugar para subir Na direita tem Direita ali, ó Tá vendo ali? Vamos subir aqui dali Ah Vou ficar fazendo Ah Tá cá, né? Ok Ah, sim Direita Pega essa estrada A gente vai ter que atravessar a ponte de volta, então, né? É, vamos ter que fazer todo aquele rolê de novo Ai Meu Deus, quantos? Calma que a torreta tá funcionando aqui Aí De volta de ponte do baralho, né? Vai, 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 vai Fogo Fogo Fire Peguei fogo O viado O de antes eu vi ele bem na hora Ai, tinha uma rampinha ali Pô, só vou botar naquele lá que a gente tinha ido agora a pouco Sem bater, né? Não vou tirar mais, não Tomou minhas balas, sério? Corta a torreta de dor Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu, meu Deus Meu amigo Sai fora Posso, né? Pode, porque tá vindo muito bicho E agora? Por baixo ou por cima? Feta aí Tem um tempo do sol Deve ser lá em cima, não? É, a gente vai ter que subir uma montanha, né? Tá querido dali, ó Tá vendo aquele tempo ali em cima? Até tô, mas não tô Digamos que eu vou ter que parar aqui agora Aí, ó Será que não dá pra dar a volta aqui e subir por outro lado? Não, não dá Tem certeza? É ali mesmo Falando pra tu Aqui, ó Só apertar aí pra você ver Ó, o drag fala Será que dá pra subir? Acho que não dá pra subir tudo, velho Tem uma trilha aqui, ó Aqui é a caverna que a gente foi louco aquela vez, não foi? Será? É Tá ficando difícil Eu acho que a gente já tá no... É, eu acho que... Vamos tentar subir O mais rápido que der ali naquele morro E teu pe... Teu pneu já foi, tá ligado? Mano, olha os barrigudos, velho Tá vindo tanto, gente Nossa senhora, velho A barbeiragem comendo solto Pra mim que essa placa quebra Eu tô com muito feliz Pra cá, será? É que... Tá bem ali uma subida Aqui parece que... Águila, eu tô na montanha O que está vendo? Muita coisa pra subir Eu avisei Ai, vamos na escalada, vai Ai, mano... Eu me joguei Ai, Dracola, me ajuda, mano Tô indo embora Falou Holy shit Não é uma montanha normal É uma montanha enorme Meu amigo Quase caí Tronquinho show aqui Tô indo humilde aqui Porque é nós humilde, né? Nós humildes Nós humildes Calma Com medinho de cair Dá, porra Absurdo E agora? Aqui é de boa Quase que eu... Eu tô trancando aqui, velho Aquilo mesmo que vocês pensam Por lá Meu Deus, quase que eu caí Não é por lá, não? Não, não Tá por... E agora? A Dracola, acho que é por lá mesmo Ah, dá Parece que não vai dar, né? Parece muito Tô muito com... Nós ficamos falando por cima de você Agora não, Atila Um passo em falso aqui e eu morro É Mais tarde, cara É sério Essa Mas tarde, cara É sério Aê Cada um todo mundo dividiu Chegamos numa partezinha aqui Se a madeira quebrar eu vou ficar muito triste É Esse é o medo Se eu cair lá embaixo eu vou ficar muito sério, velho Ó Ai, ai, ai Tá aí agora, Dracola Aqui, ó Aqui, ó Eu ouvi ali Ai Que medo, velho Que aflição, velho Ah, chama um negócio aqui, ó Não, mas não precisa falar Tá, mas Investiga Não custa nada Dá pra investigar? Dá, dá Pra mim não tá aparecendo nada Ah, tá sim Ok, tem uma pintura É uma pessoa com um sol no lugar da cabeça E tem uma mulher de pé por perto Muito bem, Sr. Corrini Mas não é isso que estamos procurando Continue adiante Tá Mas essa coisa é o que estamos procurando, né É Meu Deus do céu Que lugar de demoniado Deixa eu ver um bagulho aqui Agora você é foda Você é rápido bem lascado Vai, Dracola Ah, vai, Dracola Tá bom, tchau Puta O Gush me salvou Caguei Nossa, caiu lá embaixo Eu não confio em tudo Minhas habilidades, não É aqui Ah, não Tô aqui com você E agora? Será que Não chega Caguei Mano Meu Deus Meu Deus Que que eu fiz Que que adiantou Aonde eu tô Aonde eu tô, Dracola Eu tô perdido É, aqui Sobe, sobe Onde eu tô aqui, ó Aqui, ó Já caíra pra ter Ah Meu Deus Foi a gente tacar umas 4 vezes já, velho Esse gancho salva muito a vida Esse gancho salva muito Meu amigo Meu Deus do céu O gancho Por que eu ia cair de novo? É a subida do gemidinho Mano do céu Vocês não tão entendendo como a bunda tá rígida aqui Ah, não, não Olha o make aqui Olha o make aqui Nossa Nossa, a costa tá doendo Peraí Peraí, peraí Eu preciso ir rápido Ali, ó É, oi Tem uma pintura de uma lâmina sangrenta em um dos monolitos Algo mais? Uma máscara, talvez? Não, eu devia estar procurando uma máscara O mais rápido possível, Sr. Graham Isso é muito importante Tem que procurar uma máscara É porque você quer uma máscara Não é porque a gente precisa, né? Cara, na moral Cara, na moral Deve estar dentro desse buraco aqui do demônio Ui, quase que eu caio lá embaixo Aqui, ó Nossa, que máscara bizarra Atila, eu encontrei esse buraco com... Eu, sei lá, acho que é uma oferenda E tem uma máscara aqui também É vermelha? Se for vermelha, guarde com você E tome cuidado com ela Sim, é vermelha Tenho que levar mais alguma coisa? Tem um bocado de coisas aqui Não, não Isso deve ser o suficiente Creio que você já pode voltar, Sr. Graham Porra, tudo isso pra ela... Sério, que eu tinha que subir uma montanha Gris, gemeia que nem um desgraçado Como é que a gente desce? Então Rapidão Vamos fazer um teste? Se eu conseguir, você vai Tá Ai, Jesus Adeus Não, não rolou Me salva, Dracala Como nos é? Eu ia tentar usar o gancho antes de cair no chão Mas não rolou É, parece que você morreu também, né? É, deu um pouco Agora Agora só De vida nem pra ser morto Assim, losers É, o jeito mais fácil de descer, né? Só falta nascer lá em cima agora, né? Isso é muito legal Volta lá de cima, choro Voltou mesmo Filha da mãe Não acredito nisso, cara I'm crying So much Calma, calma A gente vai ter que voltar a pé mesmo É, não tem jeito Vou voltar a pé normal não Vou voltar de gancho Porque isso aqui é mancado Podia pular lá de cima Um bonito, show Tá Já tô ali embaixo, João Caguei Caguei também Já tô no chão, não? Não, não Descer dali Não moramos nem fazendo Nem ferrando Não dá Tá ficando longe do microfone, Draco Eu tô? E agora? Tava, agora não É que eu vou Deixa esses caras aí, deixa esses caras aí, mano Bro, o que o que o que o que eu tô fazendo aí, velho? E eu sei lá Apaguei É, só pra passar longe desses caras aí Cadê o carro, mano? É, just cause, né? Vai ficar usando bagulho É, just cause Esse vídeo ficou longo, hein, mano Caraca Não tem? Não, não, não Poderia ser diferente A gente tem que terminar a missão, né? Entrou? Nossa, deixa eu reparar Reparar o carro aí, né? Que cagou ele inteiro Eu tenho parafuso pra reparar isso? Não tenho parafuso pra isso Bacana Preciso de quatro Tem parafuso aí? Peraí Pode dropar? Não Eu não consigo arrumar teu carro, né? Putz Não, não É Eu não tenho nenhum parafuso Quatro Quatro Bobirinho Parafuso, parafuso, parafuso Parafuso Quantos? Quatro Quatro? Aham Como que eu faço aqui? Ah Foi? Tá certo aí? Tá amarela a roda ainda Não, mas a roda já era mesmo Beleza Foi? Foi, foi Pegamos tudo, vamos lá A roda eu troco depois Passar a ponte, né? Aham Exatamente Não? É, é isso mesmo Nossa Ele não sabe passar a ponte já, hein? Não é pra isso que eu comprei o jogo, né? Não tem uma roda alternativa, não Fica muito longe a roda alternativa É lá pra baixo Lá pra baixo É demorado pra chegar Pra baralho Será que não dá pra rampar mesmo aí? Certeza? Você já tentou? Aqui nesses negócios? É Será que vai não? Não vai Vai saber, cara Bate ali Quebra tudo Mano, a gente fez muita coisa nesse vídeo, hein? Esse Pobel divide em dois isso aqui, cara Não sei Nossa Tá derrapando fogo O carro Já roda o tesouro mesmo Ah Tô cego Tô cego Tô totalmente cego, velho Relaxa Uh É a idade Nossa senhora Voltou a visão agora Então, o carro do lado, certo? Certo Agora Esquerda agora Esquerda lá Aí Aí Ai Que rolezinho Insano Ai, ai Tô até cansado hoje Vou tomar um milkshake Vou tomar um auto-simes Lá no Batel Que bosta Cortar minha barba Lá no barbilo de 300 compro Esse é o Guga Salve, Guga Salve, Guga Babaca Eu sempre vou pro lado errado Ele deu uma volta Desgraçado Eu já tô lá, já Não perguntei nada pra você Falou o seu Toba Vamos falar com o Bigode Oi, Bigode Aqui tá sua máscara, Atila Eu não sei se vai servir pra alguma coisa Você joga na cara dele Escute, a madre está obcecada com essa profecia Quando o mundo for devastado pela praga Quando a escuridão devorar a terra Quando os homens agirem feito animais uns com os outros Quando a humanidade sofrer com a corrupção da carne e da alma Será então revelado um homem que Através de um ato de extremo sacrifício Aceitará a misericórdia da luz E o Deus do Sol se revelará através dele E por ele falará Pois sua voz será a luz e a cura E ele irá passar pelos portões da morte Para que a nova vida possa retornar com ele Em cada pintura remanescente O Deus do Sol ou um sacerdote tentando invocá-lo Utiliza uma máscara como esta Então sim, Sr. Crane Acredito que sua ajuda foi de grande valia Mais alguma coisa? Apenas o tempo e paz Preciso escrever cada detalhe Ok, bigode Vou avisar aos acólitos que você me ajudou Muito obrigado, Sr. Crane Vou te chamar quando terminar Bom, até amanhã então Você promete? Tudo bem, estarei esperando por você Amanhã? Amanhã? Você promete? Bom, mas Você percebeu que tecnicamente é nóis, né? Estamos no nível máximo de bagulho Novo nível Agora vou ser um discípulo Ah, viramos um discípulo então? Sim Tá, tem habilidade pra caramba aqui Já vamos liberar de agilidade aqui Que isso aqui? Cotovelada Ataque por trás Voadora violenta Escapar Adorei todas Aí aqui a gente vai liberar o giratório aqui Que tá faltando E do carro A gente vai liberar então Eu acredito no Deus do Sol Vou pôr portinha no meu carro, galera Eu acredito no Deus do Sol A gente abriu uma roupa dessa? O Deus do Sol vai nos ajudar Eu quero essa roupa, mano Muito Tá lá, tá lá É, eu dou o acólito Só pegar Cadê a mala? Eu não sei onde é Aqui embaixo, ó E o Deus do Sol vai te ajudar a buscar a mala Aqui está Cadê? É o último, lá o último Aperta do último Acólito O Deus do Sol vai te ajudar O Deus do Sol vai te ajudar Foi? Foi Aleluia 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 Bom, galera Se você gostou desse vídeo Que eu não sei se ficou muito longo Eu dividi em dois Deixa aquele like maroto aí embaixo Se não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Assistiu até o final Bota aí Hashtag O maior vídeo ou não Do canal De Dying Light É nóis Essa é a hashtag Quero ver todo mundo acertar E a gente se vê no próximo vídeo Então, galera Vou ficando por aqui Siga na Twitch TV Pra assistir a próxima gravação ao vivo Quem está na live Continue Não vai acabar agora Só a gravação E a gente vai fazer outra coisa Valeu E fui Se inscreve no canal Drakkink também 50k está chegando Que nóis Tchau Tchau